Eu ensinei ela a falar rabo em vez de bumbum. Ela fala, ai meu rabo. E aí o Rafa falou, quem te ensinou isso? Só gato e cachorro tem rabo. Ela, mamãe, essa criança mente. É a nossa rotina. Ela é muito maravilhosa. Eu acho ela muito parecida com você. Muito parecida com você. Ah, não faz isso não, ela tá tão feliz. Poxa, que pena. Não, o Rafa é mais bonito, né? Mas eu sou mais inteligente, eu acho.